Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alan E sejam muito bem vindos a mais um Arcade Play É isso ai E no Arcade Play de hoje Temos Jurassic Park É isso ai, vamo lá Joguinho legal pra caramba Tirar aqui no dinossauro Ah, esse T-Rex é chatinho pra caramba Ô bicho chato Joguinho legal pra caramba Eu sou de jogar Véssemos usar ele no Cadera Seria melhor Fala de dois Olha aqui, bicho persistente Primeiro pra outro lado Agora eu vou matar o dinossauro aqui Eles polícia no carro Olha o Jeep Obrigado por você dar chute no Jeep Bom Vamo lá Agora eu acho que eu sou Observe nada Desses aqui Vamo lá Espero que eu sou de jogo Seja tão alto Joguei câncer pra caramba Pra jogar Tem que ter Tem que ter vontade Tem que ter vontade Tem que ter vontade Tem que demora Pera, o câncer que eu tive Vou matar esses Esserátops aqui Eita, agora eu tô vindo com tudo Coloquei a roda no mouse Com o start Com o amulador É no meme também Vê esse jogo Eu baixei no Crew Roll, eu acho Que chato Esqueci o nome deles Eu vou ver Raptor só de cima ali As músicas vão mudando, eu assinei esse jogo Mas eu vou mudando Olha que bastante legal O jogo até parece que é 3D, mas não é Parece que é Sprite Estou pensando no Shadow Play para ver se funciona Esse ai vamos lá Olha a imagem do jogo que da hora Caio uma guardada na parte de baixo Ai que medo O fogo já morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai tentar que não vai disparar Vamos lá O jogo aqui está cega Tem esse e tem o Velocity Road de Rusty Park Seu próximo Arcade Play ainda hoje Segunda área agora Olha o Brodussauro Esses Brodussauro são chave Caramba Esses Brodussauro são chave Caramba Olha os pés Consegui drenar sangue Consegui drenar sangue Olha os pés Consegui drenar sangue Olha os pés Olha os pés Olha os pés Eu gostei de Time Crisis Crypt Killer Eu só não trouxe Crypt Killer ainda Por causa que A CHD não dá para baixar ainda Olha a sangue Lembra um pouco Dead Storm Pirates Do Play 3 Forca o novo Vamos lá O Brodussauro Nossa Atrás E eu T-Rex de novo Pra valer agora Olha lá Olha a FTL ali em cima Vou focar nele Vou focar nele É isso ai Acabando já Acabando já Caiu Consegui Olha a 3 Olha a FTL ali em cima Estimuladores Estimuladores lá Bom Nossa Vamos lá Vamos lá Passando pela madeira aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá précis Vamos lá Vamos lá É difícil, hein? Nossa, picada aqui com a pedra Nossa Caramba, a esquerda aqui ficava Deu ficar na moda Ok, a esquerda aqui Pula Vamos lá Vamos lá, vamos lá É isso ai, vamos lá Vamos lá Obrigado Visit your shelter Parece que vi dois Olha As gaiolas Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O RPG é bem tímido já Vamos lá Mil estradas Estou tentando para a terra Superfície, nossa Avelha de novo São dois ainda São dois ainda para ficar lá Vou pegar os dois assim Vou pegar os dois assim Um cair e falta outro Vamos lá Vamos lá Eu vou pular Um 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 Eu vou morrer. Pronto Então vamos com ele É isso ai O parque voltou a ordem Pronto Estamos encerrando mais um vídeo Espero que tenham gostado Like e favorito para ajudar na divulgação E se inscreva para acompanhar o canal Falou e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau